Com o anúncio de intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro, muitos teresopolitanos acabaram ficando preocupados que essa bandidagem acuada procure outros municípios, inclusive Teresópolis. Para falar sobre esse assunto, o comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Marco Aurélio. Bom, comandante, existe essa preocupação de uma possível vinda desses bandidos do Rio de Janeiro para cá por parte da população, como sempre acontece quando esses picos de violência aumentam na capital. Por aqui, pela Polícia Militar, como vocês veem esse momento? Existe realmente essa preocupação? Não, bom dia a todos. Na verdade, existe sim. A Polícia Militar está atenta a esses movimentos do tráfico de drogas. Nós temos aí vasculhado algumas comunidades em relação a isso, temos recebido muitas notícias. O nosso policiamento é muito atuante, né? A nossa segunda sessão, que é a sessão de inteligência, também recebe muito start lá de baixo. Então, nós estamos aí em conexão com algumas outras unidades, as unidades próximas, as unidades da capital, para verificar essa movimentação. Mas a Polícia Militar está preparada, estamos cada vez mais botando viaturas nas ruas, policiamento na rua, para evitar que essa demanda venha para Teresópolis e que a gente sofra com isso. Mas a população pode ficar tranquila, que a Polícia Militar está sempre alerta. E você que deseja nos ajudar, sempre mande informações para a Polícia Militar, para o 30º Batalhão, diz com o 9-0, converse conosco, que nós estaremos atentos a essas movimentações. As principais entradas da cidade, né? Subirbo, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, todas têm um ponto base, inclusive, da PM, né? Vocês têm feito operações de rotina nesses locais, inclusive? É, você pode ver que Teresópolis tem sempre operações, né? Você não consegue andar por mais de uma hora sem passar por uma viatura nossa. Nós fizemos um planejamento muito dinâmico, em que nós damos essa possibilidade da polícia estar sempre passando em alguns locais, uns locais mais preocupantes. As entradas e saídas da comunidade, da cidade, estão sempre resguardadas por uma viatura nossa, em determinados horários. Então, nós estamos fazendo aí um grande movimento de planejamento para que a gente não corra no que aconteceu no Rio de Janeiro. Um dos crimes que mais tem preocupado vocês aqui, né? A gente já falou em outras entrevistas, é o do tráfico de drogas, que é um crime que acaba aliciando muita gente e que justamente bandidos de fora acabam tentando trazer esses comandos e afins aqui para Teresópolis, né? Até no fim de semana foi feita uma grande operação nesse sentido e, infelizmente, acabou terminando com uma pessoa morta. É lamentável, né? Não é de nosso feitio, nem de nossa vontade, né? Que pessoas venham a ter um final trágico, como esse jovem de 17 anos que acabou trocando tiro com a polícia e veio a falecer, veio a óbito, né? Então, não é para isso que a gente trabalha. O nosso tiro é um tiro de defesa, é um tiro de defesa da vida do policial e da vida da sociedade. Então, nós estamos aqui para defender, para proteger a sociedade. Mas, infelizmente, esses casos acontecem, veio a acontecer em Teresópolis, não havia acontecido ainda na minha gestão, mas aconteceu. Estamos apurando, estamos lá no Rosário, patrulhando mais intensamente em busca dos demais elementos, que três elementos fugiram e nós não vamos dar descanso a eles enquanto nós não tirarmos eles do meio daquela sociedade, daquela comunidade. Bom, independente desses casos pontuais de violência, né? No Rosário, teve o município de Vargem Grande, Teresópolis, ainda é um dos municípios mais tranquilos, né? No ano passado até recebeu esse título, né? De município mais seguro, que passa mais sensação de segurança no estado do Rio. E é justamente essa a ideia, né? Manter esse título aqui. Sim, a ideia é que realmente a população continue aqui com toda a tranquilidade possível, né? Que os policiais aqui continuem trabalhando de forma efetiva, de forma a garantir essa tranquilidade e que tenhamos realmente daqui para o ano que vem um título ainda mais ousado, né? Em vez de ser a décima do Brasil, sejamos entre as três primeiras. Estamos aí com um projeto muito ousado, juntamente com a iniciativa privada, de colocar câmeras na cidade, né? Então, nós vamos ter 30 câmeras disparadas pela cidade. Já iniciamos, o contrato foi assinado. Então, as dez primeiras câmeras começam a ser instaladas agora em partir de março. Estamos instalando as dez primeiras câmeras da cidade. Então, vamos ter um monitoramento inteligente, tá? Ligado à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Guarda Municipal. Enfim, nós estamos trazendo mais... Deixando um legado muito bacana para a cidade em termos de segurança. Obrigado, comandante. Com imagens de Gilberto Oliveira, Marcelo Medeiros, para Diário TV.